Oito trabalhadores em condições semelhantes à escravidão foram resgatados por fiscais do Ministério do Trabalho. As irregularidades ocorriam em uma obra no município de Ilhéus, na Bahia. Essas pessoas trabalhavam havia dois meses, sem carteira assinada e sem receber salário. Além disso, o local não tinha água potável e banheiro em condições de uso. Ao serem resgatados, os trabalhadores foram levados para um centro de referência de assistência social. As atividades foram interrompidas.